Entre o Futebol Clube do Porto e o Valladolid, é o encontro da primeira mão dos quartos de final. Carlos Rezende, Dedo, Eduardo Felipe, Ricardo Costa, Rui Rocha, Areses, Ricardo Candeias, Petrides, Ricardo Tavares, Sérgio Morgado, guarda-redes do Porto, ainda Paulo Martins e Carlos Matos, homens excluídos por José Magalhães para este difícil jogo frente ao Valladolid. Porto, uma das equipas de topo do campeonato português. Luís Santos, também presidente da geração portuguesa do handball. Também Jorge Nuno Pinto da Costa, muito aplaudido agora, ele vai também entregar os troféus, presidente do Futebol Clube do Porto. Entretanto, Manoel Fernandes Silva, os espanhóis vão cantando e aplaudindo, não propriamente a entrega destes troféus, mas vão fazendo uma festa enorme. Uma festa enorme, foram vários autocarros também, muitas pessoas vieram pelos seus próprios meios para a cidade da Pó, para o Varsinho, vieram a fazer a festa pelo caminho também, antes deste jogo, ainda no exterior do pavilhão. E agora a festa continua, antes desta partida, a ver, vamos, no final, vão poder fazer a festa. Obviamente, quando estes todos esperamos que venha. Aí é bom sinal que Jorge Nuno Pinto da Costa está com o handball, mostra às pessoas que o futebol do Porto não é salsado, não é softball, e portanto, penso que é de louvar este apoio que a direcção do futebol está a dar à sua equipa de handball, que muito tem dado ao clube e que há um ano ficou campeão nacional, e portanto, penso que é muito importante esta presença. Alô, Manuel Fernando Silva. Vamos tentar ouvir José Magalhães, técnico do Futebol do Porto, ele está aqui à minha frente, vou tentar ouvi-lo. Muito boa tarde, José Magalhães, técnico do Futebol do Porto. Um ambiente de grande festa esta tarde, era importante para a sua equipa vencer, levar uma boa vantagem para o jogo da segunda mão. Olha, para já é um prazer poder estar no pavilhão, como vê, com muita gente interessada em ver um bom espetáculo. Claro que eu, além do espetáculo que está aqui fora do campo, quero ganhar, e por isso queremos é ter, naturalmente, um bom jogo e uma boa vitória. Tem a esperança de, ainda poderá estar um pouco longe, mas mantém a esperança de cumprir o sonho de ir à final da Taça das Taças? Quando as expectativas são altas, a ambição dos jogadores também é alta. Nós queremos mesmo ir à final. Se conseguirmos, ótimo. Muito obrigado, José Magalhães, técnico. E há alguns objetos que são atirados ali já dos adeptos espanhóis, da zona onde são os adeptos espanhóis, para dentro do campo. Toda a gente no banco vai ao bíblio de pé a pedir braços levantados aos jogadores que defendem, mas contra o remato destes de Carlos Rezende, podem levantar os braços que a bola vai por baixo. É, e parece-me que os últimos dois golos do Carlos Rezende foram provocados por situação de jogo passivo, e se for assim, eu acho que o Arte pode continuar a levantar o braço, porque o Carlos Rezende resolve. É, levanta o braço a dizer que está quase a marcar o jogo passivo, e ele percebe que tem de atirar a valisa e marca. Esteja lá a distância que estiver. 29, 21, oito golos de vantagem para o Porto. Já nem se pedia tanto, e se acabar assim é extraordinariamente bom para a equipa do Porto. De qualquer maneira, agora é manter a concentração defensiva, sempre, até o fim. Este jogo só acaba nos 30 minutos. Golo de César Montes, ali com um toque pelo meio, batido, o Sérgio Morgado. Mais uma vez a bola cheia de papéis. É que os adeptos do Valladolid mandaram para dentro do campo mais uma vaga de papéis, alguns bem grandes, e obviamente que isso vai... O peixe. É que os adeptos do Valladolid mandaram para dentro do campo mais uma vaga de papéis, alguns bem grandes, e obviamente que isso vai dificultando a cena dos jogadores, já que eles vão volando à bola. Então é preciso proceder novamente à limpeza da mesma. Atrás do banco do Valladolid, o Pinto da Costa, que apresenta o bloco do Porto, vai seguindo as emoções fortes deste jogo. É, os treinadores no handbol têm o tipo de participação que têm no futebol. E o delegado da Federação, o Belga, que foi destacado para este jogo, o Belga, Dieter Convent, também ali, atento a tudo, diálogo constante com os dois bancos, mais até com o Banco Espanhol, e também com os árbitros. Ricardo Costa, Rui Rocha, perdão, Carlos Matos a jogar ali perto do, Rui Rocha a jogar com o pivô, segundo pivô, dentro saiu um pouco, muita movimentação, Eduardo Filipe, com alguma sorte, a bola bate ali no braço do Malumbra. Um ataque muito atabalhado agora para o Grupo Porto, sem tática marcada, com o Carlos Matos a jogar lateral-direito, mas as ações individuais nessas alturas têm que aparecer, tanto o Carlos Rezende com o Eduardo Filipe e mesmo o Petrich, quando não se resolve em termos de tática coletiva, tem resolvido em termos de tática individual, muito bem. Ainda não encontrou antídoto para as penetrações de Davis, o guarda-rede Sérgio Morgado. Davis consegue mais um golo, é o quinto já. E agora uma paragem pedida pelo Banco do Porto. E só por isso é que a 10 minutos do fim, o Porto já tem 30 golos marcados. Agora Eduardo Filipe faz o papel de lateral-esquerdo, o Pouco Carlos Rezende, Carlos Matos faz o papel lateral-direito, hoje temos dois centrais a jogar como latrais. O Petrich está a descansar um pouco, está mais agressivo à defesa do Valhado Olívio, o Porto quer mais mobilidade no ataque para fazer isto, para criar situações de penetração rápida para o remate dos atiradores, da classe do Eduardo Filipe. E a equipa nitidamente, a equipa do Valhado Olívio, está a deixar cair os braços, o que é francamente negativo para uma situação em que o jogo é eliminatório. Livre 7 metros agora, depois daquela defesa de Sérgio Morgado. Não sei se o Montes terá sofrido a falta ou se alguém estaria a defender dentro da área. Está a defender dentro da área. É isso mesmo, Ricardo Costa, já com os pés a centro dentro da área, quando o Montes tentou o remate. Livre 7 metros, quarto jogador chamado àquela posição, Raul Gonzalez. Mais uma defesa, mais uma exercência e pisou a linha Raul Gonzalez. É a segunda vez que isto acontece. E depois da primeira vez que a sombra do reflete Sérgio defendeu, nunca mais eles marcaram o Livre 7 metros. É verdade, marcaram 7 seguidos e agora já falharam 3, acho. É, e o Sérgio não tem estado a ser espetacular, tem sido bastante eficaz. Todos os gols têm sofrido, têm sido muito frio. E, portanto, sem estar a ser deslumbrante, está bastante eficaz, o que é bastante bom para a sua equipa. Rezende, para o Eduardo Filipe. Carlos Matos agora está do lado esquerdo, com o lateral direito, naturalmente. Ali uma troca constante de posições entre Carlos Matos, Eduardo Filipe e Carlos Rezende. Rezende sabe pedir a bola com o braço bem levantado. Já estava marcado, tenta jogar com o dedo, jogou muito bem. Excelente gol da equipa do Porto, muito trabalhado. E depois dois homens altos ali na zona mais do lado direito, com o dedo a receber a bola bem lá no alto, e a não dar hipótese depois na queda ao guarda-redes Malumbras. Só que o Porto está a fazer uma segunda parte brilhante. Portanto, em termos defensivos, com as entradas para a central, tanto o dedo como o do Carlos Rezende, ficaram muito mais móveis do que a dupla entre o dedo e o Mano Alarese. E, portanto, essa mobilidade permitiu que o central não brilhasse tanto, excetuando algumas ligações que faz com o pivô Balostegui, que tem dado algum resultado. Mas, de qualquer maneira, em termos de ataque, o Porto tem estado brilhante, 32 golos em 51 minutos de jogo, é fantástico. O Valladolid agora trocou de pivô, tem em campo o número 4, Luís Jorge Cortés, um pivô de 2 metros e 3, portanto, exatamente a altura do Alexandre Rezende, um bocadinho mais leve. Está muito preocupado o técnico da equipa espanhola, João Carlos Pastor, com este desenrolar, nesta segunda parte, também muito menos inclusivos nos festejos. Os adeptos do Valladolid também, cada vez vão tendo menos festejão. Mais um remato que sai ao lado, esta iniciativa do Bela Austegui, que depois de falhar o primeiro livro, 7 metros, parece que ficou irreconhecível no jogo. Marcou-se ao mais um gol, curiosamente, em primeira linha, mas a primeira linha do Valladolid com um valor bastante baixo, 46%, mais um valor. É, francamente, negativo. E esta cena repete-se mais uma vez a limpeza da bola. O Porto mantém a eficácia da primeira linha, acima dos 60%, o que é muito bom, faça uma equipa com esta estatura, e que normalmente defende, João. Eu diria brilhante, eu diria brilhante esta segunda parte do jogo do Porto. Tirando aqueles 10 minutos da primeira parte, em que francamente esteve mal, após aquela exclusão e a feridade numérica, tem estado uma segunda parte brilhante, também em termos de ofensivos e defensivos. É, um jogo quase perfeito aqui para o Porto, que vai ganhando por 9 nesta altura. 32-23, estamos a pouco mais de 7 minutos do final deste jogo. Ainda faltam 7 minutos, o Porto já marcou 32 golos, uma boa marca, sem dúvida, tem estado a trabalhar muito bem. Rezende, desta vez, conseguiu, Malumbras, adivinhar a trajetória do jogo. É, mas o Porto terá que prolongar sempre mais estes ataques. Mais faltam 7 minutos, isto não é queimar tempo. Pode tentar estas soluções estáticas, mas mais duas, três soluções... E ali uma agressão. Mais duas ou três soluções. É falta no ataque, mas poderia ser algo mais. Repare, o jogador do Valladolid levanta o braço direito em direção à face de Eduardo Filipe. Ali muita malandrisse, muita malandrisse neste movimento. Entrou há pouco tempo este jogador, o número 13, Paco, lateral direito. E é mau, é mau. É mau que podem começar a entrar em desperto de calça e não há necessidade. 10 golos são 10 golos, o jogo tem que ser feito por jogo. E há aqui alguma malandrisse a mais deste atleta. Levantou ali o braço, não só para passar para o adversário, mas pareceu-me com alguma deliberação, alguma forma deliberada de atingir a cara do Eduardo Filipe. 32-23, o Porto no ataque à procura de uma vantagem de 10 golos. Há pouco não conseguiu, tenta agora. Tudo bem com o Eduardo Filipe, o jogador do Porto, prossegue em jogo. Resende, ali uma troca de posições com o Dedu, a libertar Carlos Matos para o 33º golo. É muito bem trabalhado este ataque. Com soluções para tudo, a equipa portista. Nitidamente a equipa do Valada Liza tem vindo lentamente a desaparecer do jogo. É francamente mau, porque nunca está perdido. Mesmo 7, 8, 9 golos, nunca se sabe o dia em que o Porto podia estar num dia mau. E na minha opinião está nitidamente com os braços já em baixo. E...